Senhor ministro de Estado, senhores embaixadores e chefes de missão acreditados junto ao governo brasileiro, senhor ministro da Cultura, nosso colega Marcelo Calero, que eu cumprimento nesse momento, é um orgulho para nós termos mais essa extensão do Itamaraty aqui na Esplanada, senhor secretário-geral, meu querido amigo Marcos Galvão, embaixador Mauro Vieira, querido amigo e ex-chefe, nossos queridos secretários e secretários-gerais, embaixador Paulo Tarso, embaixador Rui Nogueira, também os demais colegas aqui presentes, senhora subsecretária-geral do Serviço Exterior, senhores subsecretários-gerais, diretores de departamentos, chefes de divisão e outras unidades da Secretaria de Estado, queridos colegas e amigos do Serviço Exterior Brasileiro, aqui no Brasil e fora, senhora embaixatriz dona Sônia Galvão, na pessoa de quem eu também saúdo a memória do nosso querido embaixador Fernando Galvão, de quem eu fui tão próximo, minha querida mulher Ângela, meu filho Marcos, meu outro filho está na sua viagem de formatura, lá em Bonito, meus caros amigos Marcos, nada me dá mais alegria, orgulho, tranquilidade e segurança do que passar o cargo de secretário-geral a você, Marcos, amigo de 35 anos, diplomata de impecáveis credenciais, ser humano superior, padrinho do meu filho mais velho, que leva o mesmo nome em sua homenagem. Fomos, simultaneamente, ao longo desses 35 anos de amizade, discípulos do mesmo mestre da diplomacia, que é o embaixador Rubens Recupero. Com ele, vivemos momentos inesquecíveis de ação no Itamaraty e fora dele, que nos marcaram profundamente. Temos uma identidade intensa, sólida. Ao deixar-lhe o lugar de secretário-geral, é como se uma parte importante de mim ali ficasse. Desejo-lhe, e a Ana, toda a felicidade do mundo e todo o êxito. Você os merece e sabe conquistá-los. A casa que me recebeu tão bem como secretário-geral, que me apoiou e incentivou tanto, que cerrou fileiras atrás do ministro Mauro e de mim para juntos enfrentarmos, nestes 16 meses, um dos maiores conjuntos de desafios do Itamaraty nas últimas décadas, combinados o interno e o externo, o administrativo e o diplomático, esta casa, a qual tudo devo, receberá o novo secretário-geral, como fez comigo, estou certo, com o mesmo entusiasmo, lealdade, compromisso e sentido do dever, visão de Estado sobre o país, experiência e sensibilidade política para os desafios da diplomacia e da instituição, especialmente nesta etapa em que a história brasileira se faz com intensidade a tempos não vista. Ao secretário-geral, o diplomata mais graduado da casa, caberá, sob a condução e orientação do ministro de Estado, prosseguir e ampliar muito a tarefa árdua em que nos engajamos, o ministro Mauro e eu, para trazer o Itamaraty de volta à centralidade da coordenação e execução da política externa brasileira, para torná-lo mais ágil e para ter os meios adequados para desempenhar essas funções, no Brasil e no exterior. Terão ambos melhores condições de fazê-lo agora, não tenho dúvidas. No meu discurso de fim de ano, enumerei o que foram nossas primeiras realizações e chamei a atenção para os muitos desafios que teríamos pela frente. Muitos daqueles assuntos estão encaminhados para que a nova administração possa avançar nesses e em outros projetos. Deixo ao secretário-geral um diagnóstico completo para o presente e para o futuro mais imediato da nossa questão orçamentária. Uma sugestão de reforma administrativa que contemple as nossas reais necessidades e as especificidades únicas do Serviço Exterior Brasileiro. Um anteprojeto de lei que procura atualizar e consolidar a legislação esparça e antiquada do Serviço Exterior, de forma a melhorar o instrumento precioso dos recursos humanos do Ministério e enfrentar desafios como o congestionamento da carreira em certos níveis, o impacto da extensão a 75 anos da idade de aposentadoria compulsória e as dificuldades de lotação de postos importantes, entre muitos outros. Também deixo-lhe encaminhadas as questões do auxílio-moradia, do abate-teto no exterior, pontos cruciais da nossa política de pessoal e que geram justificada inquietação nos nossos funcionários lotados no exterior. Muitos outros projetos estão em elaboração ou quase prontos para serem lançados. Está em curso um enorme esforço com novas iniciativas já delineadas de racionalização e otimização de gastos e aperfeiçoamento de práticas e métodos, de forma a permitir que o Ministério desempenhe adequadamente as suas atividades finalísticas, representar, informar, negociar, cooperar, promover o comércio e os investimentos, difundir a cultura brasileira, projetar o perfil tecnológico e produtivo do Brasil, dar ajuda humanitária, fazer, enfim, com recursos minimamente adequados, o que toda boa chancelaria no mundo faz, defender e promover os interesses do país, lá fora, com eficiência, zelo e dignidade. Há muito a fazer, mas estamos no bom caminho. Fico tranquilo ao saber do compromisso do ministro José Serra com a questão orçamentária e de ver como ele já se engajou plenamente nessa luta que é de todos nós. O ministro Mauro e eu também procuramos deixar um legado de cuidadosa modulação da política externa, que perseguimos com tenacidade e alguns bons resultados dentro dos nossos limites. Caberá ao secretário-geral, na condição de principal conselheiro diplomático do ministro de Estado, em sintonia com as suas diretrizes, conduzir um Itamaraty robustecido em competências e com mais recursos para executar a política traçada pelo governo. Contará para isso com a extraordinária equipe de profissionais da diplomacia que o Itamaraty, veneranda instituição de 200 anos, cultiva em seu celeiro e que já vem trazendo o seu aporte ao novo ministro. Onde quer que esteja, tudo farei para ajudá-los, como estou seguro de que tudo farão para ajudá-los os funcionários desta Casa. Somente o êxito da instituição garante o sucesso individual de cada um de nós. Queria ainda fazer os muitos agradecimentos que transbordam do meu coração ao despedir-me da função de secretário-geral. Começo pela Ângela, o Marcos e o Lucas, minha pequena e adorada família, que me apoiou incondicionalmente quando lhes disse, em janeiro de 2015, que ficaríamos em Brasília, depois de quase seis anos e com a perspectiva de um posto iminente, para que eu pudesse aceitar o convite irrecusável do ministro Mauro para secundá-lo em sua gestão. Com o seu infinito amor, eles me recordaram a cada momento o que de fato é importante na vida e ajudaram a fazer de mim um secretário-geral feliz e plenamente realizado. Agradeço uma vez mais aos meus pais, nonagenários, lá em Caraguatatuba, em São Paulo, que de longe me apoiaram sempre com as suas preces e com aquele espírito de honradez, consideração pelos outros e sentido do dever que sempre me incutiram e de mim exigiram. Ao ministro Mauro, querido amigo de tantos anos e tantos postos, pela honra inexedível que me deu com seu convite por este período, o mais rico da minha vida profissional, o mais intenso, mas também o mais agradável, como secretário-geral, o mais elevado posto a que um diplomata de carreira pode aspirar. Ao ministro de Estado, José Serra, que me honrou com a sua confiança e a sua atenção nesses primeiros dias decisivos da sua gestão, pela indicação do meu nome para a embaixada em Buenos Aires, para mim o mais importante posto da carreira. Obrigado, ministro, por esta confiança que tudo farei para honrar-se e aprovado pelo Senado Federal. A minha esplêndida equipe da Secretaria-Geral, chefiada pela querida e competente amiga embaixadora Cláudia Buzzi, sem a qual eu não teria dado um único passo como secretário-geral, nunca esquecerei o nosso trabalho conjunto, nossas discussões abertas dos despachos coletivos, e sim o bom humor, os risos, a camaradagem com que juntos cuidamos dos mais variados temas e problemas. Sentirei dessa equipe coesa e unida uma imensa falta, não tanto dos problemas. Ao embaixador Júlio Bitelli, a toda a equipe do gabinete e do ministro de Estado, entre muitas outras razões, pela perfeita sintonia e espírito de equipe que os dois lados do Palácio puderam trabalhar em uma experiência de integração, talvez única na história do Itamaraty, e que espero continue e seja fortalecido em benefício da eficiência da Casa. Aos subsecretários-gerais, ao diretor do Instituto Rio Branco, ao chefe do SPD, aos chefes do cerimonial, da assessoria parlamentar e da assessoria de imprensa, à consultoria jurídica, ao cerimonial da Presidência da República, a todas as chefias da Casa, agradeço pelo apoio constante, pelo conselho sempre ponderado e fundamentado, pela forma eficiente com que aceitam a necessária descentralização de tarefas e a delegação de competências, e pela maneira impecável como cumprem suas instruções e conduzem suas eficientes equipes. Eu queria fazer dois destaques nesses agradecimentos, que eu deixo mais alongados no texto escrito, à embaixadora Maria Tereza Lázaro e à sua equipe, e ao embaixador Carlos Alberto Simas Magalhães, que, tendo sido meu herdeiro, meu sucessor na Subsecretaria-Geral de Comunidades Brasileiras no exterior, teve sempre um olhar muito atento do secretário-geral sobre o esplêndido trabalho que ali realiza. A todos os funcionários, diplomatas, oficiais de chancelaria, assistentes de chancelaria, membros das demais carreiras que servem no Itamaraty, aos que se encontram no exterior, do quadro ou locais, muitas vezes enfrentando dificuldades e pressões inimagináveis, aos funcionários terceirizados da Secretaria de Estado, a todos, enfim, com quem interagir neste período intenso, obrigado pela sua presença constante, pela sua dedicação, pelo seu aporte a esse trabalho diário de construção, em que todos, absolutamente todos, não importa onde estejam e o que façam, são importantes. Queria abraçar cada um, faço na pessoa do nosso decano, o embaixador e querido amigo João Carlos de Souza Gomes, o mais antigo entre nós aqui, na ativa, na Secretaria de Estado. A todos, a todos, peço que cerrem fileiras atrás do secretário-geral, como fizeram comigo, e o ajudem na complexa missão que ele tem pela frente. Mas não só de agradecimento se faz uma despedida, queria, por fim, também pedir desculpas, e o faço com humildade e sentido do dever. Pelos erros cometidos, sempre com a melhor das intenções, mas erros, enfim. Pelo muito que devo ter deixado entrever e não pude realizar, por iniciativas que ficaram apenas na boa intenção ou no esboço, pelo muito que involuntariamente estou deixando inconcluso para o meu sucessor. Gostaria de ter satisfeito cada um que me trouxe diretamente, e não por intermediários de fora da casa, o seu pleito individual ou da unidade em que atua, a sua expectativa, a sua aspiração, o seu pedido de apoio ou ajuda, todos legítimos, e que eu não pude atender ou que diferi no tempo à espera de condições para melhor tratá-los. Mas sempre fui transparente, nunca prometi o que não pudesse cumprir, nem tentei iludir os que buscaram meu apoio ou conselho. Transmitirei esses pleitos ao meu sucessor com a palavra amiga, mas angustiada, de quem quis resolver muito, sabendo que não podia resolver tudo. Ao partir, queria dizer a todos que o faço com a boa sensação do dever cumprido, na medida em que o permite a complexidade dos assuntos com que lida a Secretaria-Geral. E sou grato a todos por isso. O Itamaraty é uma grande instituição. Estou certo de que, sob a condução do novo Ministro de Estado e com a direção do novo Secretário-Geral, a Casa terá, a partir de agora, condições de avançar muito mais na recuperação da sua centralidade como um dos Ministérios de Estado no Brasil e uma das mais respeitadas e eficientes chancelarias do mundo. Quem parte é página virada e deve deixar as linhas que estão por escrever-se ao sucessor, desejando-lhe inspiração e sucesso. Desejo-lhe Marcos toda a felicidade e êxito na sua gestão. À nossa Casa, desejo tudo de bom que a sábia nomeação deste novo Secretário-Geral augura e deixe entrever. Muito obrigado. 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 Obrigado.